Esse violão seu é muito bom, eu vou ficar com ele. Me aproximo rondando a sua toca, e ao me ver você me provoca. Você canta a sua agonia louca, água me burbulha na boca. Minha presa rugindo sua raça, perna em si debatendo o seu fervor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caza e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caza e do caçador. Eu me espinjo no espaço feito um gato, nossos corpos rolando no mato. Nossos corpos assim bolar no mangue, minhas garras abrindo seu sangue. Eu gemendo enquanto você me abraça, nossos corpos grudados de suor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caza e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caza e do caçador. De tocaia, fico a espreitar a fera, logo do olho o porte certeiro. Já conheço seu dorso de gazela, cavalo bravo montado em pelo. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caza e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caza e do caçador.